Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast e pra você poder acompanhar esse episódio completo tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa o seu like e um bom vídeo. É o Fábio que ele arrumou teus dentes, não foi? E você tirou tudo depois que brigou com ele. Peraí, 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 peraí. O negro me chama de ingrato até hoje, mas não foi ingratidão. Era Natal, era Natal, eu querendo voar pra minha casa, porque meus cachorros estavam em casa sozinhos, não tinha ninguém pra passar eles, eles iam ficar até o ano novo sozinhos, eu tinha que chegar em casa o mais rápido possível. Aí me chega a Avianca, que é a empresa aérea, me impede de voar porque eu botei dente, porque eu fiz imprante. Aí eu falei, então beleza, devolve o meu dinheiro da passagem, não, não podemos devolver. Falei, como é que eu vou voltar pra casa? Como é que eu vou pagar minha passagem? Eu não tenho como pagar minha passagem. Vocês têm que devolver meu dinheiro pra poder pegar o ônibus e ir embora de ônibus, porque quem opera não pode viajar de avião, não sabia disso. Não, não vamos devolver. Eu não tenho fruto no bolso, eu tenho que ir pra casa, é Natal, meus cachorros estão sozinhos. Eu tenho que ir lá passar com meus cachorros que eles vão ficar até o ano novo sozinhos. Eu não posso deixar eles sozinhos. Ah, se vira. Beleza, eu fiquei me enganando lá. É, eu vou me enganar aqui, como é que você me dá dinheiro pra passagem, me dá dinheiro pra passagem, você me enganar no aeroporto. Até que chegou um policial e pagou minha passagem. Tá? Pagou minha passagem. Aí eu voltei. Aí quando eu chego no Rio, feliz lá, depois de... Mano do céu, quase foi um dia de viagem, mano. O ônibus ainda quebrou, quase capotou. Tandestino. Aí quase teve um acidente, eu fiz um vídeo falando, mano, Bianca, se eu morrer, se não ser acidente de avião, a culpa seria de ônibus, a culpa seria tua. O ônibus quase capotou aqui nesse barranco aqui, cara. Olha isso, que droga. Aí beleza, quase 24 horas depois, cheguei em casa, tudo aliviado, satisfeito, feliz pra caramba, porque finalmente cheguei em casa. Aí o pastor Caio Fábio me abre um programa ao vivo pra falar... Brusão, um homem que não sabe viver em paz. Quando ele está em paz, ele busca confusão pra ter felicidade na sua vida. Ele arruma encrenca de propósito, como o que aconteceu lá no aeroporto. No aeroporto não fez nada de errado contra ele. A Bianca não fez nada de errado contra ele. Ele arrumou aquela confusão pra se sentir bem com ele mesmo. Aí eu falei, pastorzinho, filho de uma puta, pega esse teu implante e fica no olho do teu cu, me difamando em rede nacional, seu viado. Quero mais isso, mas não. Mano, tá ligado que o Caio Fábio foi preso, ex-presidiário, pegou, puxou cadeia, justamente por crime de difamação e calúnia. O cara me caluniando e me difamando em rede nacional, mano. Aí eu fiquei, puta, mandei ele enfiar o implante no cu dele. Quero mais não, toma. O que você fez com o implante? Não, não arranquei não, caio sozinho. É porque era provisório. Ah, tá. Aí caio sozinho com o tempo. Mas eu tinha que voltar lá pra botar o fixo. Aí você nem pá, nem voltou. Ó, o cara me difamando e me caluniando em rede nacional, mano. Inventando mentirinha, inventando história, nem tava lá. Falando que eu arrumei confusão pra aparecer. Aí vai eu preso por causa disso. Porque isso dá cadeia, mano. Arrumar tumulto no aeroporto, isso dá cadeia. E o cara falando que eu tava arrumando tumulto pra aparecer, que eu queria ibope. Terrorismo. Que eu queria ibope. Terrorismo. Ai, o do terrorismo, o bel do terrorismo é esse. É. Não, sabe o que o Caio e o Fábio queriam? Queriam me dar um programa de televisão chamado Pra Que Isso, meu Deus. O quê? Eu ouvi o Aleluia. Qual o nome do programa? Eu ouvi o Aleluia. Pra Que Isso, meu Deus. Queria que eu virasse apresentador de um programa dele. Detalhe, queria que eu trabalhasse de graça. Em nome da fé. Pra Que Isso, meu Deus. É, queria que eu me mudasse pra lá. Não ia me dar assistência, moradia. Eu que ia ter que alugar meu próprio apartamento. Não ia pagar minha passagem pra eu me deslocar pro trabalho. Não ia pagar minha comida. Eu ia ter que me virar pra comer a comida, pra me alimentar. E queria que eu trabalhasse pra ele de graça, em nome da fé. Achando que eu ia ficar muito grato, porque... Foi nem ele que deu o implante. Que deu o implante foi um dentista lá, que viu o programa lá. Se sensibilizou e falou... Não, tava tudo armado lá. Quando eu cheguei lá, agora que o meu amigo tava tudo armado. Olha como é que o cara é falso. O cara é falso e mentiroso. Não, irmãos. Estamos aqui com esse ser humano que precisa da ajuda de vocês. Se alguém puder ajudar a ele a realizar o sonho de colocar os dentes e ter um sorriso perfeito de volta, ele seria muito feliz e Deus abençoaria muito vocês. Sendo que o dentista amigo do cara que pegava a enteada dele já tinha oferecido o tratamento dentário muito antes do programa EPUAR. Olha como é que esse bicho é falso e mentiroso, esse Caio Fábio. É uma cobra, mano. O que é isso?